O presidente Bolsonaro sobre auxílio emergencial, se ficou definido alguma coisa sobre a prorrogação e o valor e o que o senhor achou sobre esse anúncio do presidente de suspensão desse programa Renda Brasil? Nós só falamos da dificuldade da prorrogação do valor por R$ 600, que ele estava pensando uma alternativa até o final do ano. O que eu disse a ele é que a Câmara iria avaliar com todo cuidado e preocupação que precisa desse tema, já que o valor do auxílio tem um custo mensal muito alto, que a gente sabe que dá dificuldade do orçamento público para que isso seja mantido até o final do ano. Agora, não tratamos da parte permanente, que é o tal do Renda Brasil, desse nós não tratamos. O senhor acha razoável, tem algum valor já que o senhor acha razoável até quando deve ir e quanto seria razoável fazer isso? Eu disse, eu acho que nós chegamos num ponto que, eu acho que não cabe a gente ficar aqui mais discutindo valor, né? Eu acho que no momento mais difícil da pandemia, nós defendemos os R$ 600 no início, os R$ 500, depois os R$ 600 junto com o governo, a prorrogação por dois meses. Agora, eu acho que está na hora do governo fazer uma proposta, olhando, né, depois desses meses todos, a situação do orçamento público, a situação da dívida pública, e acho que a gente deve trabalhar para criar uma convergência com aquilo que tem o apoio do governo e da equipe econômica. A equipe econômica vazou antes da reunião com o presidente, qual era a sua ideia. De forma pública também, o presidente anunciou que, por enquanto, a matéria está suspensa. Você pode ter preocupação em relação ao mérito que o presidente falou hoje, ou você pode ter preocupação em relação a esse debate vir para a imprensa antes de consolidado dentro do governo, porque fica a impressão, quando a equipe econômica fala, que essa questão está resolvida com o presidente da república. Aí, quando ela não está resolvida ainda com o presidente da república, o presidente da república vai dar uma declaração, que eu acho que não tem nada de mais, é óbvio que é difícil acabar com o abono salarial, é óbvio que é difícil acabar com o seguro-defesa, é óbvio que é difícil desindexar o orçamento público, mas também era difícil aprovar a reforma da Previdência. Então, o que a gente precisa, e acho que dentro do governo com mais preocupação, com mais responsabilidade nesse tema, é primeiro organizar a casa, organizar o que gera consenso dentro do governo, porque senão a gente está discutindo desde a semana passada, por isso que eu disse que eu não queria discutir a PEC Combo, até porque eu acho que você ter uma PEC que trata de muitas coisas, já me dá a impressão que vai dar errado. Exatamente por isso, porque eu sabia que essa questão não estava resolvida ainda com todo o governo. Então, o que eu acho que tem problema é se ficar discutindo e avançando em ideias que ainda não estão consolidadas e autorizadas pelo presidente da república. O presidente da república hoje, diferente do que vocês avaliaram hoje nos jornais, nas mídias sociais, eu acho que ele fez a análise correta, não é simples acabar com esses programas mesmo, não. Eu acho que a gente vai ter que superar, sem dúvida nenhuma, esse debate, enfrentar esse debate, porque alguma solução para uma parte da sociedade, além do Bolsa Família, vai ter que se encontrar um caminho. E esse caminho vai ter que ser organizado dentro do teto de gastos do próximo ano. Para isso, não tem jeito. Não adianta você criar uma receita se você não estiver respeitando o teto de gastos. Então, mesmo que você crie uma receita extraordinária, que venha de privatização, ou que venha da ideia do novo imposto, que eu sou radicalmente contra, nada disso terá solução se você não desindexar o orçamento, não acabar com muitos programas como esses citados ou outros. Então, não adianta respeitar do teto de gastos, que acho que essa é a posição do governo e é a posição da maioria da Câmara de Deputados. E eu já disse que nada que vá desrespeitar o teto de gastos será votado na Câmara de Deputados até o dia 1º de fevereiro. Então, dentro dessa realidade, e se está dado essa realidade, todos nós, em conjunto, temos que encontrar os caminhos para atender não apenas as 13 milhões de famílias que estão no Bolsa Família, mas, quem sabe, todo cadastro único, que chega a mais de 25 milhões de famílias. Uau!